Abaixa esse tom de voz Sou mulher demais pra engolir só por calada Vossilou, me perdeu, remuda Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi? Conta pra ele o que você fez Uma mulher foda virou sua ex E ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Conta pra ele o que você fez Uma mulher foda virou sua ex E ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Quero pra você ter valorizado É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vossilou, me perdeu, remuda Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi? Conta pra ele o que você fez Uma mulher foda virou sua ex E ser um bichão agora engole calado Outro valorizado E conta pra ele o que você fez Uma mulher foda virou sua ex E ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Que era pra você ter valorizado Que era pra você ter valorizado E ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Que era pra você ter valorizado Outro valorizado